A criatividade, a sensibilidade e o autoconhecimento são qualidades que podem ser desenvolvidas através do teatro. Você sabia? No Sesc Cajuína, crianças e adolescentes encontram no palco uma oportunidade para explorar novas formas de expressão e aprendizado. Esses cursos são uma ferramenta poderosa de expressão e aprendizado. Seja para quem sonha em ser ator ou apenas deseja explorar novas formas de comunicação, o teatro ajuda a melhorar a qualidade de vida e a autoconfiança. O método de ensino é voltado para estimular o potencial criativo e emocional dos alunos, destacando os benefícios que eles percebem ao longo das aulas, explica a professora de teatro Suzy Gomes. O meu trabalho é feito por uma busca principalmente e essencialmente pelos sentimentos e emoções. A gente busca essa emoção internamente nos alunos, essas emoções, esses sentimentos, essas dificuldades de socialização. A gente busca essas dificuldades através principalmente de construções de história e também da fisicalidade. A gente busca trazer todos esses sentimentos, todas essas emoções para o físico. E aí, como eu vou fazer essa expressividade? Através de técnicas, através de jogos teatrais, através de jogos dramáticos. A gente constrói toda essa fisicalidade a partir desses sentimentos e faz com que tudo isso seja expressado através do corpo e através da voz também. As aulas não apenas ensinam técnicas teatrais, mas também ajudam os alunos a expressarem suas emoções e a se conhecerem melhor. Gente, eu estou aqui com a Maria Isis, essa garotinha de apenas 8 anos, que começou a fazer teatro há um ano e se apaixonou pela dramaturgia. Fiquei sabendo porque ela estava me contando que ela já foi até protagonista em peças teatrais no ano passado e tenho certeza que é só o início. É só o início dessa carreira de atriz, né, Maria Isis? Eu gostaria de saber como foi que surgiu essa paixão pelo teatro. Conta pra gente, Maria. Bom, eu fiz a primeira aula de teatro, aí depois eu gostei porque a gente fazia alguns exercícios, a professora ensinava como fingir ser outra pessoa. Aí a peça também foi muito legal e aí eu quis fazer de novo porque eu gostei das aulas e agora eu ainda continuo gostando e depois eu ainda vou querer ser uma atriz de teatro. Para os alunos, o teatro é mais do que uma aula, é um espaço de liberdade, onde eles podem se expressar, se divertir e descobrir novas paixões. A técnica de artes cênicas do Sesc Cajuína nos fala sobre a importância do teatro na formação cultural e social das crianças. Como o projeto busca incentivar a arte cênica desde cedo e a resposta positiva dos alunos ao longo do curso. O teatro trabalha a imaginação criadora, trabalha a expressividade, a desinibição de gestos, a desinibição de palavras, amplia o repertório das crianças, dos jovens e também de adultos. Então o teatro tem uma relevância muito grande na formação. E pensando nisso, o Sesc Cajuína é que está promovendo esses cursos voltados para as crianças, as infâncias, voltado também para jovens. E nós já estamos também pensando na abertura de uma turma para adultos. A gente está tendo uma procura e adultos também gostam e querem fazer, porque o teatro ele age justamente auxiliando nessa expressividade, nessa desinibição, que é primordial para se viver em sociedade. O curso de teatro do Sesc Cajuína segue transformando a vida de crianças e adolescentes, oferecendo muito mais do que aulas de interpretação, mas também uma nova forma de enxergar. E aí